Eu tava com o microfone mutado Ainda bem que vocês não viram minha cantoria Salve pessoal Slack Jeff, seja muito bem vindo Hoje, aliás Chegar assim Seco Hoje vamos fazer a instalação do FreeBSD A gente tem duas versões, a 12 e a 13 A 13 pelo que eu vi Ela tem Umas melhorias Como é de se esperar, mas normalmente aqui São mais correções De bugs E algumas outras implementações A gente vai ver isso logo logo Vamos ver quem tá com a gente aqui No comentário, nessa live de sexta-feira Não dá pra botar música galera Porque o YouTube vive me dando aviso E vai que eu perco meu canal Aí fudeu Guilherme tá por aí Pericles, Santos, Marcelo Nagazini do BRGC, Vinícius Diego Screen Lucas Deve Hum, meu querido BSD Hum, velha a tecnologia Gustavo Morini Pot Bass Tá com a gente também Luciano Marinho Não sei se eu falei já Rafael Nosso grande membro Seja muito bem vindo Grande Jovem, boa noite Sabe algum material bacana que conta a história do BSD? Cara, não Não sei Rafael Não sei mesmo Não sei nem o material É Tá galera aí Salve, salve todo mundo Tá, nessa sexta-feira Leonardo Ferreira Só vim aqui pra deixar um like Tô no trampo Ah, velho Tem que trantar um pai, né Vai Não é Não é Mas deixa aí de canto, cara Só pra dar aquele Aquela aumentada na live Você que está vendo aí, cara Não esqueça também de dar o like É muito importante para o canal E galera Hoje eu comecei a configurar meu laboratório Lá do meu Bootcamp Pra quem quer Ainda tem vagas Slackgf.com.br Barra Bootcamp É um treinamento de Linux Aprofundado De duas semanas Do básico Claro, aprofundado A gente tem duas semanas Aprender uma porrada de coisas Inclusive programação junto Tão fudido Mas vai dar certo Então vai lá que tem vagas Vai ser bacana Meu laboratório está ficando pronto Para jogos E vai ser muito massa, velho Vocês vão ver como que é Como que é É um ensinamento top Porque eu estou botando Toda a minha fé A minha alma A minha experiência Nesse Nesse curso Curso não Nesse treinamento Então vai ser da hora Então quem quiser conferir Slackgf.com.br Barra Bootcamp Tá o link aí na descrição Tá Vamos começar então Pra alegrar Nossa 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 noite aí De sexta-feira Amanhã é meu aniversário Amanhã vou fazer uma live Só de raiva Meu aniversário Vou fazer uma live Só de raiva também Deixa eu abrir aqui Os negócios aqui Pra ninguém ficar tão perdido Deixa eu ver se está tudo configurado Pro Jeff aqui Tá É Abrir aqui Acho que vocês não estão conseguindo ver O que é normal Vou botar uns 35 Eu sei que Tem nego cego Agora vocês vão conseguir ver Né Cara Downloads lá Tá Eu tenho duas aqui Eu tenho a ISO Que eu baixei E a imagem Do Kiko 2 Lembrando que o FreeBSD O nome já disse É bem claro Ele não é Linux Ele é um BSD Apesar que é também derivado Uma vertente Do Unix Tem os mesmos comandos Alguns comandos São iguais Algumas coisas mudam A gente consegue implementar Muita coisa do Linux Tipo XFCE Gnome Entre outras coisas A gente consegue implementar Tá Ele está baixando aqui É isso cara Ai que sacanagem Ele está baixando A versão 13 Aqui ó Não é minha internet Hoje tá Hoje é o O espelho dos caras Que estão podre Mas vamos de 12 Então Parabéns Adiantado Valeu Amanhã estamos por aí Amanhã eu acho que Vou fazer uma live Dependendo da minha vontade Talvez a gente faça Vou abrir aqui os documentos No meu outro monitor Que é importante E vamos iniciar Eu vou iniciar com a 12 Tá galera Lembrando que o FreeBSD Ele tem Ele não é tão simples assim Não é só chegar e abrir Uma live CD Não é assim É tipo uma instalação do Slack A gente tem que Fazer toda a parte de instalação Fazer uma configuração simples A gente vai tentar fazer Uma configuração mais simples hoje E aí a gente vai Upar o sistema O FreeBSD Qual é o foco? É isso que a gente vai falar agora O FreeBSD Ele é muito usado em servidores Tá Então usa os servidores Uso no Workstation No dia a dia Dá pra usar? Sim Dá pra usar também Ele no uso do dia a dia Só que ele é meio capado Tipo um Steam Não sei se você vai conseguir botar Tá Eu quando fiz o uso do FreeBSD Eu não consegui botar uma porrada de coisa Tipo o OBS Ele até rolou Só que O áudio foi muito complicado Pra mim mexer Pra ele fazer funcionar E eu acabei abandonando Tá Mas dá pra usar tranquilamente Pra quem faz O uso comum Tipo ah Só mexe em terminal Eu uso um XFCzinho Beleza Tá tranquilo Usa só um browserzinho Quer algum software ou outro Mas um uso comum Dá pra usar Tá Quando a pessoa Quando a pessoa Quer fazer um uso Ah de game Esse tipo de coisa Não é O sistema operacional Pra você Tá Só queria deixar claro Isso aí pra vocês É Vamos iniciar aqui Então Ele tá baixando ainda aqui Não sei se a gente Eu acho que eu não vou esperar não Pra não ficar muito demorado Mas eu queria ver É Verdade Quem falou ali Qual o foco Tá Tem como atualizar Dois por três Sim Com qualquer outro Sistema Mas o problema é que O problema é que demora Verdade Vai demorar um pouco Curiosidade De que vídeo é aquele trecho Do vídeo do bootcamp Que você joga o teclado Cara É do Eu tô configurando Um servidor Linux E aí o teclado Para de funcionar E eu jogo o teclado É só botar ratão Slack Jeff Vai aparecer aí Acho que eu vou esperar Galera Vou esperar ele baixar aqui Foi mal Eu botei pra baixar Treze aqui Eu ia fazer do doze Mas eu pensei Ah vou fazer da treze Versão mais recente Boa Uma coisa que eu acho massa É o logo do FreeBSD No Neonfish Neonfish Netflix usa seus servidores É cara É uma porrada de Uma porrada aí De Empresas grandes Utilindo servidores Né O Nosso amigo FreeBSD Aqui Deixa eu botar aqui pro Botar servidor Ratão Slack Jeff Já começa Tá Aqui ó Esse aqui ó Servidor caseiro com Slackware Eu acho que é esse aqui Cara Ou não É eu acho que é o primeiro vídeo No final Bem no finalzinho Usar o Get Eu não sei se ele vai melhorar Cara Porque Isso aqui é parte do servidor Dos caras né Então vai tomar no cu Então essa porra É eu não tenho paciência Pronto Agora a gente vai iniciar Vai na 12 mesmo O Get Cara Ele vai ajudar Se for minha internet Problema Mas se for o servidor Dos caras Não tem Não tem chupada Né Freight Meio dos F QCol2 Vou botar FreeBSD.QCol2 É É Vou botar uns 50GB Acho É 50GB Tá bom Sempre uns 50GB Não sei porque eu nem parei pra pensar Deixa eu ver aqui Vou de 4 menos o 2 Vou de 4 foi foda Eu vou de 4GB de memória Isso aí foi meio estranho O Getty O Getty O Getty O Getty O Getty Eu vou usar Eu acho que ó A própria ISO Mesmo ali Deixa eu ver Pode DVD isso Tá Então é muito simples Né Vamos começar a brincar aqui Pra não perder muito tempo Eu uso o Google Chrome Só porque tem tradutor incluído Cara O O O Firefox A gente consegue também Né Ó Eu tenho aqui um Um plugin Que a gente consegue Traduzir Tem coisa que eu também não gosto De ficar Lendo inglês Aí Eu uso nessa parte Tá Vou começar a brincadeira Então galera Sem mais delongas Aqui a tela inicial A gente vai clicar em A gente pode usar Um multi usuários Ou Single user Né Um usuário só A gente já sabe que o Unis tem Por padrão Ele é multi usuários Né Então a gente vai pegar Um 1 aqui A gente tem outras configurações De vídeo Por exemplo O kernel ali Só tem um default E as opções de boot É número 7 Tá Boa noite Jeff Tudo certo aí Sim FreeBSD Opa Aí sim FreeBSD Usei um tempo atrás Mas não tinha paciência É com conflito no som Do notebook Cara Ele é meio chato Né Como eu havia falado Ele é um pouco chato Sim cara Muitas coisas não funcionam Mas Vale a pena Como eu falei Dependendo do seu uso Se não for Não gosta de jogar Que é mais uma questão De estudar Que você vai se servir bem Aqui ele trabalha Com o Né Um Uma caixinha aí Como se fosse o dialogue Talvez ele seja até o dialogue mesmo Tá Então a gente vai É bem estilo Bem estilo Slackware Tá Então a gente vai clicar aqui Pra navegar Setinha do teclado E Espaço Se a gente precisar Pra selecionar alguma coisa Ou o Enter E o Enter Pra entrar no menu Então Install né Vamos começar a instalar Tá Aqui eu tenho uma série de opções Aqui o Key Map Selection Que é A Mapa de De teclado Né Eu tô meio lento hoje Tá galera Então Danó Costumo dar uma dormida Antes da live Pra vir com o cérebro mais tranquilo Mas hoje eu não dormi E eu tô com o cérebro bem pesado É Tô Tá foda Ó Eu tenho aqui suporte com acentuação E sem suporte acentuação No meu caso Eu vou usar com suporte acentuação Então Eu vou em cima E vou usar o espaço aqui Pra selecionar Na verdade eu vou dar um Enter Aqui tá Ó Beleza Ele selecionou Eu posso selecionar É Aliás Eu posso testar Esse mapa de teclado Ou dar um continue com O br.kbd.kmap Tá Eu vou continuar Beleza Aqui o hostname O nome da máquina Pra aparecer na rede E tal Eu vou botar aqui Um freebsd mesmo Né Como que é de se esperar Aqui um tabzinho Pra dar um ok Pablo Linares Freebsd vs Linux Qual a vantagem do BSD Em relação ao Linux E por que alguém Usaria o BSD Hoje em dia Cara Vantagens Os freebsd's Cara Eles são mais seguros Na questão de Viroses Né De vírus E por que Vírus assim que eu digo Qualquer programa malicioso Porque eles são poucos Usados Né A proporção de usuários São bem menores Tá Eu vejo na minha Na minha parte Isso e a par do minimalismo Normalmente eles são mais mínimos Tirando o freebsd Que ele é bem Ele é bem Ele é bem cheio de coisas Tá Mas Normalmente é isso Cara Eu acho que é mais questão De segurança e tal Né Não vejo muita vantagem Assim Em Workstation Deve ter usuário De 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 BSD Mas em Workstation Eu não vejo vantagem Assim Nenhuma Cara Pra quem trabalha Assim Index E tal Não vejo nenhuma Nenhuma Vantagem Porque muita coisa é capada Né Beleza A parte Dos componentes adicionais A base Pra debugar Querem debug Também Aqui eu posso trabalhar Com as bibliotecas 32 Ele já está selecionado Aqui a parte De debugging Também O ports Pra quem quer Quem quer trabalhar Com ports Então Tem que selecionar Esse cara aqui Tá Espaço Sistema de Código Fonte Teste Switch Eu vou selecionar Também Tá Eu vou usar Esses caras Aqui O debugging Aqui eu vou Deixar sem Essas duas Aqui Vou dar um ok Pra ir Aqui é a parte De particionamento Eu tenho alguns Aqui Né O FreeBS Ele trabalha Ele trabalha com Ele trabalha com Os FS É verdade Mas eu estou Na versão 12 Né 3 Eu acho que era Parecido com o do Lino Se eu não me engano Tá na mesma versão Algo do tipo Aqui ó Então a parte Eu posso ir manual Pra quem é mais experiente Ou a parte Do alto Eu vou no alto Que é guiado Né Ok Aqui Entrar com a partição Beleza MBRzão E aqui ele já fez Pra mim Automaticamente Tá Ele fez pra mim Aqui já O particionamento Né Uma raiz E uma swap Então 47 gigas Para raiz E 2.5 Para swap Perceba que o nome Aqui é diferente Né Ó A da 0 A da 0 S1 A da 0 S1A Então ele é um pouco Ele é diferente O esquema Aqui né O nosso normalmente SDA SDB E por aí vai Então aqui ele muda Esse esquema Tá Aqui Aqui Eu vou dar um finish Um commit Pra atualizar as informações Né E ok Tá Implementando ali Deixa eu ver o que que tá acontecendo O Mac É que ele usa Um BSD Assim cara Aqui tá começando a instalar Tá galera É bem rápido a instalação Tá Porque ele vem Meio chuto Mas o DVD dele é um pouco Bem grande Tá Já usou o Clamave Cara Lá no início Sim Cara O Mac O Andy Rodrigues Falou que é É verdade Ele usa o Kern do BSD Tá Tá Esperar aqui Minha máquina tá em 60% Tá bem tranquila a instalação Vamos conversando aqui Mais o que que tem no comentário Devemos pôr Como rodar O PPI Image Ah cara São sistemas operacionais Diferente Né Uma coisa que a gente pedi Lá pro Windows Rodar O Kern e o Linux A gente tem o PowerShell Lá né A gente consegue Trabalhar com algumas coisas Lá A gente consegue até subir Hoje em dia Distribuição Mas O sistema é diferente Né Querendo ou não Ele é bem Ele é um pouco diferente Ele trabalha com o seu C-Shell É E tem um outro shell Que é padrão dele T-C-S-H Né O C-Shell é bem parecido Com a linguagem C Tá Ele é bem capado E bem estranho E o T-C-S-H Ele é É base C-S-H Tá Ele é um shellzinho Diferente Eu vou usar o bash Aqui A gente vai ter que instalar O bash Vai ter que fazer a alteração Bonitinho Pra funcionar Tá Eu vou ir até na parte Do XFC Então a gente vai instalar A gente vai dar uma configurada básica Né Eu não vou muito a fundo nisso Porque até demora um pouco Então eu vou fazer uma instalação básica Uma pós-configuração Uma configuração básica Pra deixar ele usável Né E instalando também o XFC Tá É isso que a gente vai fazer hoje A gente pode complementar aí outros dias E dar uma pós-instalação melhor e tal Tá Por que causa Eu não teve live ontem Cara Ontem Assim Eu tô com problema no YouTube Cara Porque eu uso músicas Sem copyright Mas acaba aparecendo Copyright Muito louco Eles ficam dando avisos Eu tô com mais de 200 avisos E ontem eu não consegui subir live Cara Foi um dia que eu Meio que fiquei de molho Assim Entendeu Então eu não consegui fazer nada Não consegui postar Não consegui Postar em aba de comunidade Postar vídeo E eu não consegui fazer nada Mas não foi por minha culpa Cara Foi por culpa do Do YouTube Mas amanhã a gente vai Amanhã a gente vai fazer uma live Tá Deixar um pouco aqui Tá quase terminando A parte do fonte E os testes Né YouTube sendo YouTube Cara Verdade Fico bem triste Com essa questão aí Tento fazer live na Twitch Não sei se muita gente Vai acompanhar Né cara Aqueles seus tracks já saíram? Sim A princípio sim Já saíram Eu tomei dois Uma bucha Né O terceiro Eu ia pro estouro Meu canal era deletado Se meu canal Ser deletado Eu não sei se eu vou ter Vontade De criar outro Tá ligado? Eu acho que daí não Porque assim Em dezembro vai fazer Cinco anos de canal Quem me conhece Desde o início Sobe que Eu posto vídeo Direto Nunca parei Nesses cinco anos Praticamente Se eu dei umas pausas Foi coisa curta E Se perder o canal Demorou tanto Pra chegar a 8 mil 8k de inscrito Faz cinco anos Se perder Aí já era Aí não fica de mole Já era Você usa um estabilizador? Não Estabilizador não presta Pra usar Eu uso aqui Uma régua Uma régua Tem um fusivinho Bem bonitinho Então eu uso Esse tipo de coisa Agora usar no break Não presta Em computadores Beleza Aqui o password Deixa eu ver aqui Pro root Pro administrador Do sistema Então você viu Que é uma instalação Muito fácil É claro Que a gente foi Na modo guiado A gente foi Uma coisa bem relax Assim Pode botar uma instalação Mais expert Mais avançada Aqui é pra mostrar Como funciona a instalação Coisa simples Como eu falei A gente pode fazer Outros itens Fazer uma instalação Mais avançada Beleza Eu vou botar uma senha aqui 1, 2, 3 1, 2, 3 de volta E ok Aqui a nossa A nossa interface A nossa interface de rede Normalmente o nosso É ETH0 ETH1 2 e por aí vai Ou WLAN Pra quem usa Wi-Fi Aqui ele usa A tecnologia M e M0 No caso E M1 E M2 E por aí vai Então ele já identificou aqui A gente sabe que Esse cara aqui É um Da nossa virtualização Tá Tá Dá pra fazer dual boot PSD Linux Dá Dá pra fazer sim Boa noite Jeff Boa noite você Linux É o no break Tá certo O no break Ele é interessante Se sair onde você mora Cai muita energia Mas o estabilizador Não presta A minha Máquina Que eu ganhei Eu vi Veio com Um estabilizador Um branco Uma caixinha branca E tal E eu usei por muitos anos Tá ligando Só que não presta Pode queimar tudo É bem ruim Beleza Vamos dar um ok Aqui pra selecionar Eu gostaria de Configurar o IPv4 Agora Pra essa interface Vamos configurar Usar o DUD HCP Sim IPv6 Eu não uso Eu uso o IPv4 Ainda Então não Beleza O shirt Ele já pegou aqui Pra mim em primário E eu posso botar Um secundário Vou botar aqui Vamos ver se vai dar certo 8.8.8 Não 4.4 Aqui o IPv6 O DNS primeiro E o segundo Tá Beleza América Norte E Sul Deixa eu ver se eu tenho uma coisa Que vai ter que ser na América mesmo Porque né Estamos aqui na América Brasil Brasil Tá Então ele tem vários lugares É tipo um débio na vida Né cara Ó Brasil Tem Maranhão Piauí Ceará Rio Grande do Norte Paraíba e tal E a gente tem a parte sul Aqui também Né Ó Ó que legal Tem inclusive o Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Legal né E eu tenho outras coisas aqui Rondônia Roraima Tá Então vamos pegar aqui a parte do Brasil Opção 8 É Yes Aqui a parte do Da data né Junho Dia 25 de junho Dia 26 de junho É meu aniversário Save the date Beleza Aqui o tempo Ele tá correto Skip Aqui os serviços né Que eu quero iniciar no boot Lembrando que o Slackware Ele É Pra quem não sabe O Slackware O init Do FreeBSD É um init do FreeBSD Tá O Slackware Ele se inspirou No init dos BSDs Aqui né Então ele vai trabalhar Meio parecido Com Com esse init aqui Do FreeBSD Tá Ele é bem simples É Feito com shell e tal A gente consegue fazer bastante coisa Fechou Então a gente vai aqui selecionar Eu tenho o SSH Eu não vou usar o SSH aqui Tá Porque Não tem sentido É Tem o NTP date Pra sincronizar o tempo E tal né É A hora na verdade E aqui Tá A gente vai ativar assim Os Vamos ativar o dump Aqui Deixar ok E opção de hardening Tá Ele tem muitas opções aqui Que Pra segurança do sistema Tá Então por exemplo aqui Pra automaticamente Então a gente pode configurar tudo isso Eu quero automaticamente Apagar o diretório TMP Ao iniciar o sistema É interessante Né Quem usa Slackware Sabe que Eu tô falando de Slack Porque é meio parecido Né Apesar de que são sistemas diferentes E tal Mas quem usa Slackware Sabe que o TMP É um diretório bem importante Tá Cheio de coisa lá armazenada Não sei porque diabos Tinha outros lugares Pra pôr Mas Pra nós é interessante Que usamos Slackware Então eu vou apagar Aqui Porque aqui não vai ser importante Nem um pouco Tá Aqui a questão de Esconder os OIDs Deixa eu ver aqui Mais o que que tem TheTrace SecureConsole Interessante Desaba o sendmail service Eu não vou usar o sendmail Então tá tudo certo Tá E eu vou dar um ok também Beleza Se você deseja adicionar usuários Agora Tá Posso adicionar agora Ou depois Eu vou adicionar agora Tá Yes Meu primeiro username Vou botar aqui Slack Jeff Full name Jefferson Carneiro Vou botar certinho O ID aqui Qual que eu quero Vou deixar padrão Tá Login group No grupo Slack Jeff Depois tem que adicionar o will Beleza Sim Ver se ele vai conseguir adicionar Beleza Default Aqui o shell padrão Eu tenho o born shell Capadão O CSH E o TCSH A família aqui O do TCSH O FreeBSD usa E outros BSDs também Mas ele é inspirado No CSH Então o CSH Não tem nada a ver Com o born shell Ele é um shell Diferente Então eu recomendo Você usar Para o padrão SH Que vem do Linux Você não vai Sair muito da curva Beleza Então usa o CSH Depois se você quiser Usar o bash aqui Eu vou ensinar Como você pode trocar também Instalar e trocar Beleza Vamos dar um ok aqui O diretório padrão do usuário Barra home slack jeff Eu vou deixar mesmo Isso aqui Tá As permissões aqui Vou deixar padrão Limpo né Use password based Yes Aqui só dá um enter É usar Os passwords As senhas Limpas Sem senha No caso Nula Não Use hand password Não Enter password Tá Eu vou entrar aqui Com um dois três Um dois três Tá Beleza Aqui ele tá dando Um resumo total Yes Tá tudo certo Adicionar outro usuário Não Só esse aqui tá bom Tá E ok Tá feita a nossa instalação Do FreeBSD Sossegado né Deixa eu ver aqui O que tem nos comentários O que o pessoal tá falando Aqui Vou jogar pra cá Aqui Live tá bombando Tá cada dia crescendo mais Ah que bom né Cara Graças ao bom Deus né Deixa eu ver quantas pessoas Tá com a gente Oh 106 pessoas Cara Show de bola Galera Nossa meta Você que tá chegando agora Nossa meta é chegar A 100 likes Por live Tá Então dê aquela força aí Pra ajudar aqui no canal Beleza Vamos lá Vamos continuar Jeff BSD tem interface própria Tem o Lumina né Cara Eu acho que Faz parte dos BSDs Aqui o Lumina né Mas a gente consegue Instalar o Gnome KDE XFCE Então é bem parecido Oh yeah Wilton França Cara Conheci o seu canal Há pouco tempo Parabéns por Nos ensinar A instalar e usar Linux O tipo de trabalho Que você desenvolve É importante pra caramba Valeu Wilton Não sei se falei certo Mas valeu cara Obrigado Tô 5 anos aí já Fazendo vídeos aqui Há bastante tempo E Não é fácil né Porque a gente sabe Que quando A plantação é Árdua Tá ligado Tipo assim Eu venho desenvolvendo Trampo há 5 anos Há 5 anos pra chegar 8K Demorou Mas eu tô lá Tô regando Cuidando Um dia a gente Chega lá né Cara O meu objetivo É chegar a uns 100K Beleza Reboot Posso dar um reboot Aqui Ou sair fora Tá Nem devia ter saído É só Iniciar aqui Com Nossa virtualização Beleza Agora vem a parte Melhor Cara Aqui o boot O multi-usuário Mesmo esquema Mesmo Mesma telinha Sem o derrute Tá certo O adicionar o usuário Tá certo E o que a gente Vai precisar fazer Carregando Aí Cara Conheci o canal No entrevista do Dio Sobre Slack Eu acho que é antiga Aí curte Pegar do canal É verdade Eu acho que em 2019 A gente fez uma Um bate-papo lá Cara 2019 2019 Normalmente os canais É bom Quem vai no DioDio Tem um canal gigante Maior aí Do Brasil E quem vai no Normalmente os colegas Que vão no Dio No canal Diolino Os caras crescem muito O meu cresceu 300 inscritos Sei lá O pessoal não gosta Do Slack Cara Mas ok A gente vai logar Aqui como root A gente pode deslogar Como Slack Jeff Bonitinho É assim mesmo Depois tem que fazer Uma série de configurações Aqui Eu prefiro essa tela Depois dá um start x Mas nem isso tem A gente vai ter que carregar o negócio E dar um su Logar Como root Você pode fazer assim Eu prefiro assim Logar como root Tem como configurar sudo? Tem Ele não tem aqui Mas a gente tem como Fazer isso aqui Deixa eu ver um negócio Aqui se está Está tudo configurado O tecladinho Está tudo bonito Bonitão Ok A primeira coisa que a gente vai fazer É Deixa eu ver aqui Atualizar o nosso sistema Tá A princípio Ah Deixa eu ver se Tem internet Né Ah Internet configurado Tá Bonitinha Deu tudo certo Tá Com o PV4 e tal A gente vai agora dar um PKG update O PKG ele lida com É Com binários Tá Pacotes binários Como se fosse um apt Um zíper e tal É bem fácil de usar Tá A gente tem a questão Dos ports Tá O ports Ele tem também Deixa eu ver aqui O negócio Do comentário É A IBSD vai colocar Alguma interface Vou botar o XFC Hoje Cara XFC E o CRSRC Aqui é os ports O ports Tá Aqui a gente consegue Entrar e compilar Os softwares que a gente Deseja e tal Mas eu acho que ele não tá Ainda botado certinho O negócio aqui está certo Não Botei SRC Portes Aqui Tá Tem as categorias Como se fosse um slack build Para quem usa Cara Quem vem do slack É mamão com açúcar Tá Ele é bem simples De ser usado Então Barra SR Barra ports Aí eu tenho As categorias Então Graphics Editors Aqui ó Se eu dar um tab Vou ter todos os editores Um cache por exemplo Ó Eu entro lá dentro Vai tá Aí eu vou lá E compilo ele Tá Então ele é bem Simples de ser usado Fechou Vamos iniciar aqui Atualizando nossa lista De repositório É Fazendo que não está Instalado Deseja usar um Fit agora Sim Tá Do Enlightenment Nossa O Enlightenment Barbaridade Cara Enlightenment Nem sei se tem No repositório Deles Desejando que Existe uma Disse Chamada Lazarus Lázaro Esse tá Foda 400 policial Para achar o cara E nada Cara Uma coisa Que é importante Dizer É que Não é Internet Nada do tipo A internet é boa Se você fazer o teste Na sua cara Você vai ver que O repositório Link Deles São um pouco Ruins Aqui pro Brasil Tá Então é padrão Tem como alterar Tem Né Eu não sei se tem Repositório aqui no Brasil Link Tá Mas tem como alterar Talvez Para algo mais próximo E tal Para ficar melhor Fechou É A gente vai dar agora Deixa eu ver Um FreeBSD Update Fit Instal Tá Para instalar os novos Pets Essa distra É muito secreta Obelinhares Você disse que o pessoal Não gosta de Slackware Mas eu acho Que é porque as pessoas Querem tudo pronto Comecei pelo Conectiva 5 E tal E Mas senti orgulho Quando instalei o Slackware 12 É O pessoal não gosta O pessoal gosta de olhar Né Tipo É legal compilar E tal O pessoal Mas no fundo Todo mundo acha Interessante É que o pessoal Tem muita coisa Para fazer Né Cara É O pessoal Tem tempo corrido A maioria das pessoas Tem tempo corrido Estudam Trabalham Hoje em dia A gente está Tudo parado Mas mesmo assim Trabalhar Tem que trabalhar Então Mas normalmente é estudo Trabalho E por aí vai Então é uma coisa complicada Então Tem repensório brasileiro Quer o link Opa Manda aí Só tem que ver como altera Porque eu nunca chego a alterar Tem no Slackware 15 Ainda não Ainda não Mas está próximo Eles travaram o Slack Builds O Slack Builds Não dá para mandar Eu sou mantenendor O Slack Builds E quando a gente A gente tem que ficar atualizando As receitas Então agora eu não consigo mais enviar Uma receita nova Entendeu Eles travaram na versão Agora quer dizer que ele está bem próximo De vir E se ano sai Isso é que serve para servidor web? Serve Aqui algumas informações Eu estou no FreeBSD Porque o Slackware 15 não sai Ah, está no FreeBSD Que bacana Está usando a 12 ou a 13? Você trabalha com FreeBSD, brother? Cara, eu uso em Nunca trabalhei nele Alguma empresa e tal Não cheguei a trabalhar não Eu uso mais por Usava, né? Já usei Então mais por hobby Ah, está no 11.4 Já sai Legal Então eu gosto de estabilidade Para caralho, né? É... Assim, por hobby, cara Nada de... Agora um PKG Update Ah, o Update a gente já deu Então PKG Upgrade Beleza Tudo certo É... A gente vai começar a instalar Algumas coisas Deixa eu ver o que eu Vou botar aqui Ó, ele não tem o Nano Por exemplo Né? Ele vem com o VI Vim não Acho que o VI Só o VI O Vim não, tá? Então beleza Ele vem com o VI O VI já serve para a gente Talvez eu nem precisava instalar Mas eu vou instalar mais Para uma questão de... Para mostrar para vocês Vai ser um NetBSD? Cara, dá para fazer Hoje não, né? Mas dá para fazer Sim, durante a semana, né? Talvez amanhã, cara Cara, uma... Uma... Bom, primeiro eu boto aqui PKG Install Então é muito fácil de utilizar Eu já mostrei para vocês O Update, o Pigrate Ele é bem simples de utilizar É... A gente vai usar agora Um PKG Install E alguns nomes Eu vou botar o Nano aqui Vou botar o que? O Bash Que é o nosso shell Que eu gosto bastante Bash Completed É para autocompletar, né? Isso aqui é interessante ter Shorg, o Debuss Onde que está os... Debuss tem que ter Deixa eu ver mais o que O XFC Eu ia botar outro, cara Bom, vamos XFC primeiro Deixa eu ver aqui Ah, o Bash completado não tem Era para ter Hoje a gente procura Beleza Esse processo requer 2 GB de espaço Ele vai baixar 341 MB Vai ser um processo um pouco lento, tá? 345 pacotes Vai ser um pouco lento Mas vai Uma hora vai Jeff, Cisadme pode trampar em home office Ou tem que ser localmente? Cara Depende o que você vai... Beleza, Cisadme, mas Depende local, cara Depende muito local Tem Cisadme Que é um Cisadme meio... Como posso dizer Meio... Meio faz tudo, né? Esse meio faz tudo Dá para trabalhar, tá? Agora o cara que tem que estar lá Tem que cuidar de... De firewall De erros, bugs e tal Ele vai ter que estar no local Beleza? Até porque quando você abre uma porta a mais, né? Para conexão Pode dar problema Best completion É, é verdade Vamos dar uma procurada ali Valeu, André Estou bem lento hoje Eu até falei no começo da live Estou aqui Estou numa lentidão, cara O que você acha do boom server? Acho que vai de deb Não sei por que usar o boom Se... Eu iria de deb De uma vez, entendeu? Bora o dedo lá É que é verdade Importante ir para o canal, cara Você trabalha hoje de Cisadme Em home office? Trabalharia, trabalharia, cara Trabalharia Estou um pouco desatualizado, né? Muitas tecnologias estão surgindo E eu... Eu parei um pouco no tempo Muita tecnologia nova aí Mas... Eu... Se eu pegar ali um meizinho trampando Já volto ao normal Jeff, o que você acha do pair para Cisadme? Não é trocar, cara É que normalmente você precisa do pair e do shell, tá? É mais shell, né? Mas vai ter momentos que você vai precisar do pair Não tem como trocar ele 100%, né? Trocar tipo... Ah, eu vou trocar o shell e vou usar só pair Não tem Não tem como Você vai ter que precisar de shell Você vai ter que precisar de pair Ou também dá para usar um awk Quando precisar analisar dados e tal Mas você vai ter que precisar Do pair O pair vai ter que precisar Trabalhar, trampar um pouco Se eu consigo Sair daqui para voltar para Essa abertura um pouco Para conversar aqui Vai demorar um processo lento Bom, bom Jeff, essa mesma letidão está no Artics Do que de update E do download do pacote Jeff, apoia uma live sobre trabalhos que você já fez Legal Dá para fazer também Alguns estão trocando o bash pelo Python Mano É uma questão de... Não sei, cara Existem muitos escritos perdidos por aí, cara Onde eu trampava Na época não tinha... Não tinha Python, ó A gente usava... Não só bash A gente usava... A gente usava corn shell Muito corn shell Mas depois que o bash começou a vir padrãozão Aí a gente começou a... Usar bastante bash, né E a galera usava muito o pair também Para analisar dados Quando eram dados muito grandes Ou o ALK mesmo Não, o próprio ALK Ou a WK Para a galera falar também Mas assim, ó De lentidão As duas são lentas, né, cara Se botar shell e python São lentas, iguais São interpretados E o pair também, né Mas o python, assim, ó É nessa questão Agora se você botar python É... Questão de bibliotecas, por exemplo O python é excelente, cara O shell do BSD é o C-shell, né Exatamente Não só o C-shell Ele é o T-C-S-H, né O T-C-shell, tá O T-C-S-H Ele é baseado no C-shell Só que é um pouco mais completo Que o C-shell O C-shell é bem capado Então a gente tem duas linhas do tempo Né Ah, o Debuss já vem? Eu instalei Verdade, cara Verdade, ele já vem mesmo Valeu, Renato Valeu Até botei aqui no meu Na minha colinha, cara Eu botei assim Só arrumar Ajeitar o rc.conf Depois a gente vai ter que fazer isso Tem um round O mouse enable Pra gente ativar a interface bonitinha Eu botei só o Debuss enable Aí eu lembrei Pô, eu acho que vou ter que instalar o Debuss, né E eu acabei instalando pro Sei lá porquê, loucura Pra ver como eu tô Lesado hoje Nossa, tá lento, cara É normal, tá, galera Isso aqui é bem normal acontecer É bem normal mesmo É bem lento mesmo o negócio Mas dá pra alterar Tô esperando a pessoa mandar aí o link do Repositório Jeff, você acha muito tarde Pra aprender a ser? Tu diz em questão de idade? Depende da sua idade, cara Quantos anos você tem? Na real não, cara Depende Eu não Eu não sou velho Mas Nunca é tarde, velho Só vê o Júlio Neves, cara O Júlio Neves tem 70 e poucos anos E eu acho que é Ele deve ter uns 70 anos E ele Ele tá lá Ele tá lá programando em Shell Ele estuda o Shell O Bash No caso Ele estuda no código fonte Que é o C Então, ele tá por aí É claro que a memória A memória fica mais lenta, né Isso é normal, tá, galera Normal acontecer A memória vai ficando mais lenta Você tem que estudar mais Você tem que estudar mais pra aprender Pra entrar na cabeça Mas vai 24, nossa Essa idade aí que eu Comecei a brincar com programação Eu falei Nossa, é legal Foi nessa idade Não foi com 10 anos de idade Foi mais ou menos nessa idade Com 20, 20 e poucos anos Tarde Tarde pra aprender É quando você não se lembra nada É, tem essa questão aí Como eu falei Com o tempo Você vai ficando com a memória Um pouco mais lenta, né Mas Você tem um Bom conhecimento Muita coisa, cara Eu que não tô praticando Muita coisa eu sei Na teoria Mas na prática Eu não me Eu me esqueço, cara Né Como é a questão do Do Nmap, por exemplo Porra, eu tinha Eu sabia tudo ali, cara Mexia com o Nmap muito bem E esse tempo Fui pegar o Nmap Pra dar uma brincada Pra escanear um negócio Aqui de rede Que eu precisava E eu não me lembrava Da sintaxe dele, cara E aí eu tive que ler o manual E tal, normal Mas antes eu sabia De cor e saltear Do Nmap, cara Bateu a meta? Valeu, cara Muito obrigado, galera Muito importante Aqui pro canal Lembrando que eu Tá meio parado Hoje, não tem música Porque Youtube é chato Pra caralho Rendeu Verdade Muito bom Cara Mais uma metade Do universo Feito em C Tudo é feito em C Isso é verdade O O Linux O kernel O Linux é feito em C O C Ele é Pai de muita coisa Só que assim O C Ele é um pouco Diferente De muitas linguagens Ele É um pouco Complicadinho Ele não é De baixo nível total Ele é um pouco Ele é meio Baixo nível Mas Se você pegar C Você vira Muito bom Em programação Muito bom Assembly também é bom Sobrar a meta 200 Quem sabe Vamos chegar a 200 Então hoje 150 Galera 150 likes Tá bom Tá Aí meu aniversário amanhã Pra dar aquela Aquele presentinho 150 likes E Java André Eu peço pra não falar Sobre Java Aqui Porque pesa Minha live Fica aí Minha live Até me chamaram Pra trampar Num lugar Com programação Minha cunhada Na verdade E lá eles mexem Em Java Então eu não sei Eu tô vendo Se talvez eu trampe Nesse lugar E tal E se eu trampar lá Eu vou ter que aprender Java Eu não sei nada de Java Mas eu vou ter que aprender Namarra Salário bom Que mal tem Falaram em Java Já a velocidade Do download Caiu Verdade Eu gosto de C Porque ele tem Princípios simples O bom é Ponteiros Do C Esse é o lado Melhor O Pedro O lado melhor É os Ponteiros Do C Melhor coisa Quando eu fiz Meu técnico Eletrônico A gente programava Em assembly Depois fazia Uma área Para compilar Em C Era trampo Qual a sua opinião Sobre Python Uma boa linguagem Ela tem uma biblioteca Bem grande Per também tem Mas o Python É meio que referência Em bibliotecas Ele tem muita coisa Ah eu quero fazer Um esquema de criptografia Você tem biblioteca É só implementar Na sua lógica No seu algoritmo Então ele é Python é bem interessante Mas assim galera Eu vejo muita gente Falando Python é rápido Não é cara É uma linguagem interpretada Rápido é C Mas ela é legal Para aprendizado O Python é bem legal Tanto que eles estão usando Hoje Nas faculdades De tecnologia Estão usando o Python Para mostrar A programação Para a galera Bom Então esse que é a graça Essa é a melhor parte Não consigo te mandar O link O YouTube trava Não é feito em Java Imagina Java Mais Windows Nossa senhora Temos 200 Falta só 345 Pacotes Negócio é esperar Não tem muito o que fazer Gosto de Jungle Eu fui tentar Fazer um API de Java Com Spring Mais Kelly Nunca ficou Fiquei tão assustado Em um projeto Ele é grande Trabalhar com Java O bagulho é grande Assim como eu falei Eu nunca trampei com ele Nunca botei a mão na massa Com ele Só que Eu já li Tentei ler Alguns programas E qualquer coisa É sem linhas Tá ligado TCL é legal também Nido Foi usado também Pela galera De Cisadman Por um tempo TCL é bem legal Você usa Da IDE Não Meu IDE é o Nano Não uso No máximo O mousepad Quando precisa Mas é o Nano Normalmente eu uso o Nano TCL parece ser Tá morto É Mas tem bastante coisa Em TCL escrita Mas Tá morto mesmo Morto assim que eu digo A galera não usa tanto Com frequência É questão de modinha Na verdade É uma questão de modinha Basta alguém Começar a usar E mostrar que dá Para fazer umas coisas Bem poderosas Com TCL TK Fazer interface Por exemplo A galera volta A usar TCL Então É uma questão de moda O C é o pai Do Mr.Kata O Mr.Kata Já era O link é esse Linorg Ah da USP Beleza Paulo Agora tem que ver Como que eu altero Esse link Nunca alterei Deixei sempre padrão Devia ter alterado Antes Já que estamos Falando de C E o C Sharp Eu tenho um livro Desse tamanho Ele está Como apoio Do meu monitor Não é tão rápido Assim não Jeff É A velocidade Do Python Por ser interpretada Ele é lento Por ser interpretado Justamente Até porque Galera A maioria São programadores Mas quem não é Programador Essa é a mensagem Para vocês A interpretação Que a gente fala É o seguinte Imagina o seguinte Deixa eu voltar Aqui para a tela Inicial Enquanto Atualiza É a mesma coisa Se tiver Por exemplo Um Como posso dizer Na interpretação Eu ia falar De outro jeito Mas vou falar De um jeito Mais simples ainda Ele vai transformar A linguagem Humana Em máquina Ele vai interpretar Quando a gente É uma linguagem Compilada Ele vai fazer o que? Ele vai Pegar a linguagem Humana Vai juntar Vai transformar Em linguagem de máquina E gerar um executável Então ele já Fez aquele 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 translate Ele já fez aquela tradução Para a linguagem de máquina Aí você executa Ele já está compilado Numa linguagem Pré compilada Ele vai ter que fazer Esse tempo real Ele vai fazer A leitura Em tempo real E transformando Aquela linha Do programador Aquele algoritmo Que ele escreveu Vai transformar Para a linguagem De máquina Tá? Então por aí vai Então como É uma Um esquema Que tem que fazer Em tempo real Ele é um pouco Mais lento Então qualquer Linguagem interpretada Ela vai ser mais lenta Que uma linguagem compilada Mas não é uma coisa Absurda Assim Nossa Uau Eu vou tomar Você tomar um café Não é Só que ela é um pouco Mais lenta Né E assim Quanto mais grande Programa Mais lento é É só ver lá o O Gentu Eu esqueci o nome Portage Né A galera reclama Bastante Abra o 9v2i Link para confirmar Não consigo Nunca mudei o repositório Para o BSDI Vamos ter que achar Ou também vamos deixar Né Eu vou fazer isso Eu não vou ficar procurando No Google agora Mas Eu vou deixar Ô Paulo Mas obrigado Tá Obrigado pelo link Eu vou armazenar aqui No meu bloquinho Para não esquecer E eu quero fazer uma Eu vou fazer hoje Uma pós-instalação Né Uma pós-instalação Meio Por cima Assim Meio simples Mas a gente vai fazer Uma pós-instalação Em um vídeo Uma live Só de pós-instalação Aqui Para fazer vários tipos De Aí valeu É isso mesmo É o Linorg.usp.br USP.br Barra FreeBSD Tá Muito obrigado Muito agradecido Então a gente vai fazer Então a gente vai fazer Aqui um Um pós-instalação Bem legal Aqui do FreeBSD Ó Repositório do LibreOffice Aqui tem o OpenBSD Bem legal Né cara Só que o Dados Hospedo bastante coisa Né Flatpack Aqui Portável E tal Flatpack Legal Muito obrigado Deixa eu ver Onde eu tava Manoel Irineu Como eu faço Para participar Do seu Bootcamp Cara É só o link Tá na descrição Mas eu vou mostrar Aqui Ele tem um valor Tá galera Porque é um treinamento Né Mas ó Slackjef.com.br Deixa eu ver se tá Compartindo a minha tela É Barra Bootcamp O link tá aqui Deixa eu mostrar Aí Aqui tem algumas informações Isso aqui Eu botei Vocês acham Ah mas é pouca coisa Né São duas semanas De aula Todo dia De segunda a segunda Não vai ter pau Sábado e domingo É todo dia É A gente vai explorar Essas coisas Comandos básicos Eu não botei O que que eu vou passar Mas é Vários tipos de comandos Né Sede Cut Grab TR E por aí vai Sorte Enfim Né Não são só isso A gente vai fazer Uma série de comandos Então são A gente tem 14 dias Mais ou menos Duas Duas horas e meia Por aula Pra passar Muita coisa Então é um treinamento Isso aqui Né Eu tô preparando um laboratório Ele já tá quase pronto Com bastante jogos Pra pessoa fazer na prática Via conexão SSH e tal Então Então É uma aula diferente É um treinamento diferente Tá Ele não é aquele velho treinamento Que a gente tá habituado Professor na aula Oi tudo bem Não é Vai ter eu ali Claro explicando Só que vai ser 100% na prática Tá Então é um treinamento diferente Com bastante jogos Porque a gente vai Eu vou ensinar E vai ter os jogos Ensinar Jogos E por aí vai Pra pessoa ver Se a pessoa identificou Tem provas Tem certificado Eu tô criando uma outra área Tá Vocês podem até ver aqui Eu vou até mostrar Mas hoje eu tô Eu tô tentando arrumar Quem quiser acessar Pode acessar A minha área do aluno hoje É essa aqui ó E aí eu já vou explicar o porquê Tá Enquanto tá instalando aqui Galera terminando Eu vou mostrar A minha área do aluno hoje É essa aqui Ela é bem direto ao ponto O aluno chega Quero ver esse Essa aula Né Esse curso Vai entrar com o login E tá disponibilizando As aulas lá Tá Ele é feito de baixo nível Aqui pra ter autenticação Porque sei lá Pra ser mais seguro Agora o que que eu tô fazendo É uma área nova Com o Moodle O Moodle é uma plataforma Usada de EAD Né Ele é usada Por universidades Cara Então olha só É uma área Totalmente diferente aqui Né Ó Laboratório Slack Jeff Então vai ter meus cursos Aqui vai dar pra gerar Certificado automático Eu já tô criando isso Deixa eu até fazer o login Aqui Aí eu já mostro pra vocês Ó Vem na área de login Aqui Acesso bonitinho Vou mostrar aqui Pera aí Logou Beleza Ó Aqui quando o aluno Loga Ele vai ter essa tela Né Claro que eu vou tá Arrumando isso aqui Né Mas ele vai ter Essa telinha aqui Aí eu venho entrar No curso de Slack E tal E vai ter todas as aulas É restritivo Então cada aula aqui O aluno tem que acessar antes Uma pra ir pra outra Vai ter testes e tal E aqui Eu tô fazendo ainda Tá galera Vai ter provas e tal E no final Dá pra fazer o certificado Ó Obter certificado de teste aqui Depois de concluir tudo Vai ter que ter uma nota aqui Mínima Mínima Pra gerar o certificado Né Gerar Então cara Vai ficar bem legal Essa nova plataforma Tá Eu tô tentando fazer De uma forma De qualidade Entendeu Deixa eu ver Aqui tá gerando Ó Ele gerou automaticamente Tô arrumando e tal Mas É mais ou menos isso Tá Então ele vai gerar aqui Um certificado Como eu falei Isso aqui é um teste Né Não é o certificado final ainda Mas Ele vai gerar um certificado Automático Vai ter tudo certo QR code Pra escanear E pra ir na minha Plataforma aqui Certificado Ponto Zach Jeff Ponto BR Poderia adicionar na página Mas eu acho melhor assim Aí vai lá E bota o certificado Pra ver se é autêntico E tal Então Tô fazendo uma coisa Trabalhando de uma forma Da hora Então essa plataforma Ela vai ser usada Já no bootcamp Entendeu Vai ser essa nova plataforma Eu já tô trabalhando nisso Faz um tempo Pra Deixar um ambiente legal Então vai ser O bootcamp Vai ser usado aqui Né Vai ter as aulas lá Disponizadas ao vivo Né Normal E aí vai ter as tarefas Então vai ter que Vai ter o treinamento online Vai ter que fazer tarefa ainda Tá Fazendo é uma punk E o que que eu ia passar mais Ah As aulas são disponibilizadas Também off Então se eu não conseguir acompanhar hoje Vai ter a aula lá Pra assistir depois Né É um treinamento Não é um curso É um treinamento Vamos lá ver se foi galera Tá quase Ah ele tá Ah ele tá instalando agora Ele baixou bonitinho Está instalando Tem aqui Já vai ter vídeos no youtube Nos dias do bootcamp É Eu Eu tava olhando com a galera E Eu fiz uma turma de tarde Né Muita gente não vai conseguir acompanhar de noite Porque trabalha de noite Vai ter Ou de manhã Enfim E vai fazer de tarde E eu tenho uma outra turma Que é das oito e quinze Vai até quase onze horas da noite Tá Todo dia Duas semanas galera Depois Volto a vida normal Tá Mas é duas semanas Pra aprender linux No pancadão Tá Eu Como eu falei Eu não tô aqui pra pegar dinheiro de ninguém Eu tô aqui pra ensinar Porque eu gosto disso Né Eu gosto do linux Eu gosto de trampar com linha de comando Então eu tô aqui pra ensinar Tô um pouco me fodendo com dinheiro Claro que dinheiro a gente precisa Mas É só uma coisa a mais Então eu tô pondo toda minha energia nisso Pra fazer uma coisa da hora Entendeu É Voltando ali Pro Pergunta do Alequil Eu vou fazer a live mais cedo Das sete às oito Então das sete às oito Vai ter live aqui no canal Eu tenho Vou ter que ter esse tempo aí E às oito e quinze Começa o nosso bootcamp De segunda a segunda Tá Quem quiser adquirir Tá lá Tem ainda a vaga Tá Pra essa turma agora A de tarde foi fechada E tem mais essa turma de noite Quem quiser adquirir Tem ainda a vaga Fechou Lembrando vai ter laboratório próprio Então Não vai ser só assim Eu e passando ali Vai ter Laboratório pra se logar com SSH E trampar uma máquina real Via com Debian Né Então vai ser bem legal Tá A gente vai quebrar algumas máquinas Também pra testar Então Tudo isso eu vou fazer Eu vou fazer pra Mostrar pra vocês Vai ser bem legal O Jeff já bateu O recorde do canal Em likes Cara Já Eu tenho vídeos aí Com mil likes Quase Mas em live Eu acho que hoje Tá batendo Tá Mas Na parte do De vídeos gravados Eu tenho recorde É quase mil Acho que eu tenho PSD Roda Cadê Roda Roda Cadê Gnome XFCE Enlightenment Eu não sei se tem no repositório Mas dá pra botar também O i3 Quem gosta de i3 DWM DVTM E por aí vai Tá Cara Eu vou usar da LocalWeb Eu tive que comprar Porque Eu ia pegar Claw Cloud Mas Não compartilhado Eu ia pegar um dedicado Só que é muito caro 400 pau E as VPS Estão caras Também A que eu peguei É Tá 90 e poucos reais Eu tive que pegar algumas Mas vai ser legal E é tudo isso Pra fazer uma coisa diferente Né É Eu acho assim As aulas que eu tenho hoje Que são cursos gravados Estão Um preço bem Bem em conta Eu Como posso dizer São aulas comuns Né Aulas comuns São boas Eu botei Botei ali Minergia Nas aulas São cursos E tal Com Com energia Só que Tem que adquirir Pra ver E quem já viu Sabe como que é Tem energia total ali Mas Eu quero fazer uma coisa diferente Entendeu E é esse treinamento Que eu quero fazer diferente Eu quero fazer uma coisa na prática Mesmo 250% na prática Vai falar Algum dia você vai falar sobre Docker Cara Eu não sou manjador de Docker Tá Eu conheço muito o básico Mas É Nada Nada Impede a gente de estudar E passar né Eu gosto de passar informações Que eu Tipo assim Trampando Que eu gosto de passar informações Que eu conheço Às vezes Tipo Por cima não Entendeu Mas a gente pode sim Fazer isso Cara O caldeira Verdade G7 Tá Terminou aqui Tá A gente Fez a instalação Do nosso Bash O Shorg O DeBuzz Não precisava Tá Eu até Depois vou mostrar A minha cola aqui Mas o DeBuzz Ele já vem Então eu não precisava Botar o DeBuzz Mas ele não fez a instalação Porque já tinha Tá Perfeito O Shirt Eu vou dar um Shirt aqui No Bash Shirt Bash Eu quero ver o Completion Eu botei Completed É PKG Install Dash Completion Opa Yes Jeff Jeff Qualquer coisa Você deixa Nos vídeos Prontos Cara É isso que é o interessante Mano Hoje em dia Eu dou aula Já Eu dou aula Curso Eu tô esperando Bootcamp Eu tava um tempo Sem fazer curso Ou treinamento Mas eu dou aula Eu trampo Nessa área Mas né Fazendo meus trilas E mais live Então eu tô Nisso aqui Dedicado 80% Não 80 não 75% Do meu dia Eu tô aqui Com o Bootcamp Vai só dar Mais uma Uma piorada Vai dar nada Quando você gosta De uma coisa Você faz Por isso que a gente Tá 5 anos Aqui num canal Pequeno E metendo gás Porque a gente gosta É mais pro gostar Mesmo Tá Agora eu vou arrumar O rc.conf Esse ó Tá completando Tá É Ele tá Ele não tá com bash Ainda né Tá com csh Aqui Como shell padrão Tá Mas ele tá completando Vamos botar aqui ó Rc Rc.local A gente vai informar Não veio lá no rc Rc.conf Eita Aqui são variáveis Tá galera Então Do sistema Então tem o keymap Aqui ele tá selecionando Hostname Então eu posso alterar Por aqui também Beleza Desabilitar E habilitar algumas coisas Aqui eu vou acionar O debus Tá Bus enable Yes É o hold Enable Igual Igual a yes E o mouse Mouse Não sei se é mouse De Deixa eu ver aqui Não sei se é mouse De ou mouse Deixa eu ver se é assim Esse é o Matheus Miller Conheço Do Forfester Conheço Aspas mais Valeu Quem falou Teste Valeu Obrigado Apesar que não faria diferença Aqui né Aí ia dar um erro né Se fosse duas A mais Tranquilo Eu não sei se é mouse Ou mouse Cara Vamos tentar Deixar assim Tá Vamos tentar assim É Eu não instalei O XFC Instalei Tá O que a gente Precisa vai fazer Vai dar um Trocar o shell Também Tá A gente tem já o bash O bash Tá em barra USR Local bin bash Né Ó Então ele não tá Não consigo mexer meu mouse Aqui É Tô baixando aí o Slack 32 Agora Não Não vai Cara O 14.2 é bem tranquilo Só o corrente que ele dá O corrente é mais complicado Tá Vai por mim Corrente é bem mais complicado Mas o 14.2 stable A gente faz isso aqui Já tem eu fazendo uma instalação do Slack vendado Velho Quem viu esse vídeo Ah vou mostrar isso aqui agora Não vou mostrar tudo Mas eu vou mostrar que tem essa porra Pra vocês verem Você que tá começando agora aqui no canal Eu tenho uma instalação fazendo A instalação do Slack vendado Velho Se você acha que é mentira Vou mostrar Isso aqui você só vê aqui Olha lá Instalação do Slacker full vendado Eu não tô mentindo Tô falando sério Eu tenho tanta intimidade com o instalador do Slacker Que eu conheço de caba-raba aquela porra Ó Tá lá Beleza Acho que ó Vendado Me vendei Com o capuz E fiz a instalação do Slacker Velho Acho que vocês não estão conseguindo ver aí Então né Poderam ter um dos likes aqui Aqui eu me vendei Eu marrei Olha lá E fui fazendo a instalação Isso aí eu fico antes de caba-raba essa porra Depois vocês veem E não é mentira É que assim A tela do Slacker normalmente é É só contar Tá É por exemplo Você vai na Pra selecionar o O O O A hora Não O local time Eu vou 3 pra baixo Ou não O teclado é 3 pra baixo O BRBNT2 Você vai botar o O page down O page down aqui O page down 3 pra baixo 1, 2, 3 E vai subir 3 pra cima 1, 2, 3 O direcional Ele vai cair no BRBNT2 Ele vai cair no BRBNT2 Então é tudo Tem que memorizar E vai Vai embora Já memorizei Né Saudações Portugal Salve Miguel Tá Eu vou ter que trocar o shell Vou ter que trocar o shell aqui Não vai dar BIMBASH porque ele ta Eu vou deixar padrão Mas daria pra trocar com o chsh-s Eu teria que botar lá BRUSR Local BIMBASH E passar o nome do usuário Slack Jeff Tá É assim que a gente troca o shell É Mas ele não tem ó Por exemplo Em USR BIM O BIM né Ó Ele não tem Ele não ta lá Tá em BRUSR Local né Porque é a estrutura que muda Do 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 BSD Tá Tudo que é A gente instala vai pra BRUSR Local E por aí vai Do que ter tudo local Então eu poderia trocar com aquele comando ali O CHSH Tá o change shell No caso né Change shell Sou do Imperatriz Maranhão Tô ligado aquele capuz dá pra ver hein Dá nada velho Aquilo é uma camisa cara Uma camisa preta de Eu acho que era uma camisa Mas não era de algodão Era de outra coisa Olha lá que A parada não dá pra ver nada Tá Deixa eu ver uma coisa aqui Com C XDG XF-C4 Chinitri Aqui ta a informação do Do nosso chinitri pra aumentar Pra dar um up né Vou ter que botar com home Um 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 Negócio que XF-C4 É Não iria Então vou Pegar aqui Deixa eu ver se eu tô aqui Tá Certo Um Um eco aqui Acho que o exec XF-C4 Não vai né Cara Não Não vai Tem que adicionar o comando inteiro É isso Posso abrir aqui No ponto chinitri Aí Barra USR Barra Local Barra RTC XDG XF-C4 Dá um ponto aqui Tá Dá o início José Tobias Start X Cara Não vai Porque eu não tinha botado Chinitri Ele vai 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 Abrir o Window Manager Mas não vai abrir o que eu quero Que é o XF-C4 Feito isso galera Vou dar um reboot Agora Tá Ver se eu preciso mais Alguma coisa Aqui Não Dá o menos R Não Tá Start X vai 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 Só que eu preciso Por a interface Primeiro né Entenderam Eu tenho que por uma interface Então ele vai abrir o window O X O X window 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 manager Eu vou ter que primeiro Eu botei ele o XF-C Pra ele saber o que executar Quando eu dar o Start X Entendeu Que é o XF-C4 Que é o no caso O nosso XF-C Deixa eu ver se eu não errei nada O XDM não tem Chinitri Não sei Teria que olhar o manualzinho Dele Ó Eu tô com um erro de sintas Lá Eu não troquei Égua Aqui Eu tinha trocado Ah Ele comeu Uma Agora meu mouse Deu B Ó Por causa do Bash né Vou alterar aqui Pera aí Não Ele não subiu mesmo Ok Falando em X, consegui rodar o Minix Um S instalando o S Faz um vídeo instalando o S do CD do Slack Mano Cara, que coisa Que negócio aqui Ele é um read-on Só por causa daquela porcaria Ah, o root Tá certo Tá certo, cara Eu tô como root Tem que achar agora Ah, tá aqui Só que ele não vai Salvar Eu não consigo alterar Sempre tem que dar um B.O. né Na live do Jeff Sempre, sempre, sempre Porra, caramba Deixa eu ver o porquê aqui É, ele tá com duas aspas, né, cara Pô, eu tinha tirado Ah, daí eu tirei a mais Não tá bom Eu tô como root Ah, deixa eu passar do meu shell aqui Barra BIM Barra SH Ou barra USR Eu não tô vendo o chat, tá, galera Deve ter gente aí falando alguma coisa Eu não tô vendo Temos que crescer a comunidade Verdade Altera com o VI Acho que não vai também, cara Porque ele tá sem permissão de Olha, é só um read-on Eu vou ter que Deixa eu pensar Vou ter que alterar o shell aqui antes O sistema todo não vai conseguir modificar Ele não vai conseguir modificar Deixa eu dar um O sistema todo tá com só leitura Não vai Vocês viram que ele botou como só de leitura? O sistema Deixa eu ver Talvez a gente vai ter que entrar em modo recover aqui, cara Que bom que deu isso, né Às vezes é um pau que tem que resolver e boa Deixa eu ver aqui mais a mensagem Depois Tá Olha só Eu não li a mensagem Mas vamos tentar ler aqui alguma coisa Ó Aqui tá tudo certo O mouse não tá indo aí pra vocês Mas tudo bem Aqui na penúltima linha To carry device size file not read Beleza Aqui ele tá É Só que ele deu pau na atualização, cara Aqui é seguro Com certeza Mas não é só o rc.conf não Que tá com pau não, cara Não é só o rc.conf Ele deu pau, acho, na parte do device ali, ó Ó Monta o route Wait for device Não, não deu, não Não deu Ele tá com erro da síndia Só como eu vou alterar, né Ó Pio path aqui Beleza Barra USR Local Pin Dash Eu acho que é assim Tá Deixa eu ver aqui É, ele tá o sistema already the only, cara Hihihi Vou ter que ir no recover mesmo Porque senão eu não vou conseguir alterar Quer ver? Será que ele tá tudo bonitinho? É Só que eu não vou conseguir alterar o Nada Tá ali Sem problema Ver se a gente acha o modo recover ali E a gente vai tentar já arrumar isso aqui A gente pode ir no modo Sing user Tá Opa Não, 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 não Mais 140 likes Pô, que bom, cara Obrigado, galera E vamos resolver isso aqui, né Tentar, pelo menos Vamos no modo sing user Eu tenho outras opções ali Na opção 7 É E no 3 Também, tá Que a gente pode tentar fazer um recover ali Eu tomei água pra caralho Eu tomei uma garrafa Tá Vou entrar com SH Ver se eu vou conseguir mexer agora Ainda não Mas tinha fermento que eu não consegui colocar lá Flutter Live do Jeff é top Sempre dá problema Verdade, cara E é que acontece isso aí, cara Eu vou arrumar isso aqui, né Vou arrumar Tentar, pelo menos Mas Mas é normal Eu fiz a instalação dele aqui No HD Sempre dá bom, né Aí quando a gente vai mostrar pra alguém Como que faz o negócio Quebra Porra Formatar de novo Jamais Ele tá com algum problema ali Eu vou Tentar outra opção aqui Vou tirar options Não, não vai ter nada lá Queria ver se tinha o modo recovery Eu tenho o SCAR Pro prompt Deixa eu ver Reboot Chain Boot Só escapar Não tem nada de Demais Tem o modo live Verdade Mas peraí Peraí que a gente vai ver se tem alguma opção que possa fazer isso Tá Primeiro vamos ver no próprio negócio aqui Tá O prompt não vai O single user a gente foi e não deu nada Então opção set Ele usa Grubb ou Lilo? Cara Ele usa Eu acho que um próprio Acho que não é Lilo não 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 mudou em nada O problema não é de permissão Não cara Eu tenho a permissão dele Olha só Olha só Rw Rw Leitura escrita Né Pra quem? Pro usuário Pra quem é o dono Quem é o dono? Root Então ele tem a permissão aqui Poderia dar um 777 Mas aí vai dar o que? Um 744 Né Mas aí não vai mudar em nada Só vai pra grupo e outros Né Não vai mudar em nada Vai dar execução no caso Eu não consigo também Não é isso Eu não sei o que que eu fiz Cara Ou na verdade pode ter sido a atualização Tá Dá um pwd e cria outro user Não porque lá é Lá no root Né cara Deixa eu pensar Vamos tentar Jeff pesquisa FreeBSD Edit ETCRC.com Fecha a solução Cara Mas aqui FreeBSD Ó Opa Teve mais gente Que teve problema com síntase Ó Deixa eu ver aqui Isso acontece pelo menos Uma vez por mês Se não mais RC.cof Modo de usuário único Somente leitura deve restringi-lo Tá Ó Então tá certo A gente quebrou por causa da porra da aspa A gente tirou ela Era pra ser uma Seu duas Jeff Se eu estragar algo no RC.com Ah Jeff Porra Não tô lendo eu mesmo Se eu estragar algo no RC.com Como posso consertar Já Já Que eu estraguei tudo É O arquivo tá sendo Montado como somente leitura É o nosso caso aqui né Legal Encontrei Tá Não Ele pegou em outra área aqui né Foi depois que você mudou a conf do xfc Não O que eu fiz cara É só Indicar pro startx Qual o ambiente eu quero iniciar Qual que é o xfc Então o pau é lá no rc.conf Que é o Um arquivo global né Ele vai carregar algumas configurações do sistema Então o xfc não tem nada a ver Eu carreguei no xnitri E ele fica no home do usuário Então Não tem nada a ver com isso Mesmo se eu estragar Seria do meu usuário Não no sistema todo O sistema tá montando em modo de De leitura né Eu não consigo fazer nada É No sistema Vou ter que achar a solução Mas eu tenho que mijar velho Eu tomei a água toda aqui É isso que eu vou fazer Vou no banheiro Já voltamos galera A gente vai brincar hoje com a solução Vou botar pra cá Vou parar a minha Já volto aí Tá Tchau 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 Há aqui no foro Sem a solução Mas ele pediu lá pra entrar em single user Que é normal Modo recover Vamos ver o que que vai acontecer Primeiro Pra cá esse negócio aqui Tá, modSyncUser Dois Três aqui Passo Isso aí Aham Pergou CH mesmo Caramba Ah Nos Y Ok Montar a raiz CHmount Mount Mount-A STUFS Swapam Ah, eu tenho sim Ok Ok Agora eu consigo editar Realmente Volta Chegou um no 150 Oh, que bom, cara Uh Foi assim, hein, cara Mudei para 149 reais Aqui que ele entrou Tá no modo Tá E consertou Vamos ver se agora vai carregar Carregar o nosso XFC Vamos ver se consertou o bug mesmo Problema Consertou Era para ter parado já Dá um soco no PC Beleza, consertou Ataque de F Ataque de F 1,2,3 A gente botou o Sinitri Sim Tar-x Tem mais Só no Proc 대 O proc tem que adicionar Agora sim Tá na mão Aqui o kernel deles Cara, o que a gente aprendeu hoje? Aprendemos que Não pode ser desesperado, cara Teve gente que já falou ali Ah, vai ter que... Quem falou? Não vi quem foi, mas Tem que reinstalar o sistema Não precisa, cara Se quebrou ali Tem um jeito de consertar Sempre tem alguém que já passou por isso Então é só pegar e tentar consertar Mas nunca copia e cola, tá? Isso aí é só coisa do LFS, cara E mesmo assim tem que saber o que tá fazendo, né? Se a gente chegar e só copiar e colar É aí que mora esse problema Então é bom a gente Sempre olhar Ver o que tá acontecendo Se vai dar certo ou não Porque tem gente... Eu já vi muita gente em fórum Falando assim Ah, você quer botar isso aqui? Quero Então pega e... Instala esse programa E o cara vai lá e instala Não sabe nem que pra que serve, por exemplo Então... É bom sempre dar uma lida Olhar o que vai acontecer Será que é isso mesmo e tal Será que é um modo de consertar? E é assim mesmo, cara É assim mesmo Instalar o sistema só em últimos casos mesmo, tá? Eu já fiz cagada grande, cara Cagada bem grande Pode ser... Eu confio no pai aqui, cara A gente tá testando hoje... É... Hoje é o FreeBSD, cara Um BSDzinho aí Só pra dar uma brincada Bom Eu acho que... É isso não, né? Tá lá A gente tá com o Kernelzinho 12.2 aqui Su... Sudo eu não vou botar Deixa eu pingar aqui nele Tem internet O 7x não tem Vou dar um load aqui mesmo Tá, vamos ver o que tem aqui, ó Não vai ter nada, né? Ele vem um XFC bem cruzão, tá? Como tipo um RTX, um Art Linux, um Slackware Se a gente tirar os aplicativos do XAP lá, séries Ele vem bem... Bem... Bem cru, tá? Então aqui nos acessórios Ele tem só um mousepad Né? Ele tem aqui... Só E o sistema aqui com o XFC, o X-Term Que eu gosto bastante dele E é isso, cara É isso que ele tem É um XFC bem cru, tá? E daí, esse ponto É... É onde a gente vai começar A gente vai falar No debusta e é Será, cara? Será que a gente cometeu esse erro? Ah, verdade Yes No round, né? Não debusta No round aqui Obrigado Obrigado Tá na mão Ah, tive um mapa de teclado BR.kbd Por que ele não carregou aqui? Ah, a partir de agora A gente pode começar A instalar as nossas coisas Ou Fazer a nossa grande compilação Tá? Qual o XFC? Vamos ver 4.16 4.16 Vamos ver Quanto que ele está Consumindo aqui Ó, o free não tem, né? A gente teria que Instalar PKG Vamos dar um share Agora, primeiro Se tem um Htop Ele deve estar em algum Um pacote Não Então Pode dar um PKG install mesmo Tá? Htop eu gosto Yes Tá top aqui 470 MB Tirando o caso Virtualizando Uns 300 e pouco Mas ele sobe com bastante Bem poucos serviços Ó Vocês estão conseguindo ver Bem poucos serviços Mesmo, tá? Só o básico Poucos serviços Puxa os FCzinho Tá ótimo O SSH aqui Tá, beleza O CTY Eu posso desativar Ele vem com o padrão O 7, né? Como a gente sabe Consegui desativar No máximo Uns 2 Aí tá bom Tá? É O mouse aqui Tá certo Por isso que, né? A gente conseguiu usar Claro Leitor Beleza Vamos ver aqui A parte do ports D-SR Ports Vamos Vamos botar o que? Vamos compilar o que? Na verdade, né? A gente pode compilar Um Um editor, né? Eu posso sempre Passar editores São mais leves Ó O leftpad É um dos mais leves Então a gente vai pegar O leftpad aqui Ó Então aqui ele tem Uma lista Uma série de arquivos E tal Ó Pkgp list Por exemplo Aqui é a lista Do pós-instalado Então tudo Quando ele é instalado Ele vai jogar Nos seus devidos lugares Aqui, tá? Ele tem também Aqui, ó Deixa eu botar Como mano mesmo Ó Descrição do pacote São receitas Normalmente Os Softwares Alguns Alguns Caras usam Como o AUR Por exemplo São receitas Desse tipo Né? O Slack Build Também tem receitas Cada um do seu jeito Mas são iguais Lembrando que eu já mostrei Um vídeo no canal Do Slack Build Para o Slack Como a gente pode Clonar Com o R-Sync Mesmo E usar como Ports Tá? Então a gente consegue Fazer isso Só que o controle Vai ser pior Claro, né? Controle dos seus pacotes Tá? Então É Mais ou menos isso Já Já atualizei sim Agora Tá atualizadinho Atualizei lá no início A gente vai dar um Make Install Aqui, ó Clean Para fazer a limpeza Depois Deixa eu ver aqui Ó Ele vai começar Então ele vai mostrar Uma caixa Se tiver alguma Alguma opção Para a gente ativar Do LeftPad, ó Então ele vai Eu vou fazer Mais um cara A gente já mostrou Sobre o Ports Aqui com O OpenBSD Eu acho, né? Eu não sei se foi Com o OpenBSD Ou outro O outro BSD Que a gente fez aqui Um review, né? Ó, aqui A documentação Posso desativar Essa documentação Tá? Do LeftPad Mas eu vou deixar Ele vai compilar Com documentação Beleza? Aqui o NLS Native Language Support É o Uma A gente vai ter Vários Suportes A linguagens Com o Gmake Aqui no caso Que é uma dependência Não é mais o LeftPad É uma dependência O Gmake Eu vou tirar o NLS Porque eu só vou trabalhar Com o PTBR, né? Só uma língua Aqui no caso Com internacionalização Tá dando um fit Lá Pegando Pacotinho Pacotinho não É o Programinha, né? Deixa mais aqui Pra gente ver o Portis Aqui Esperar Ele tá compilando Máquina tá gritando Já que Streamando É É Foda, cara Streamando Fazendo Opa, ele deu um erro Aqui no PIR PIR Parser Found Tá Então aqui, ó No Tô vendo No PIR Aqui, ó Deixa eu ver se ele tem PIR 5.32 Em PIR Ele pra ter pegado Ele pra ter pegado Bonitinho Aqui 5.32 2.0 Ah, ele tá 5.32 2.1 A gente consegue Fazer um link Simbólico Ou O link Simbólico Vai ser Foda, né, cara? Deixa eu ver A versão Aqui Versão 32.1 A gente precisa Dar zero Ó Vou editar Aqui Alguma coisa Na dependência Deixa eu ver No makefile Aqui Cadê o PIR Aqui Que ele precisa Às vezes É uma subdependência Uma dependência No caso Vai ter o PIR Detext O gmake Acho que Pkgconfig Talvez Deixa eu ver Uma coisa Aqui Ó Not found P5 XML Pair Parcer Consigo achar Aqui O P5 Shirt Ele Parcer Ele tá instalado Não tá Tá A gente podia compilar ele Não sei se ele estaria no No ports, né Vamos instalar assim Pra ser mais fácil Vamos na facilidade A gente instala Já era Yes Tô download E o make install clean Agora vai dar certo Beleza Cuid Endure Start Documentation O PSD galera Também Como eu falei pra vocês Tá Tem casos e casos de uso Vamos ver o leftpad aqui Tá lá Tá Foi compilado Então ele foi compilado Ele não foi É Ele tá ajustado Pra minha máquina Aqui na virtualização Ele tá um pouco mais rápido Que se fosse Instalado Com um pacote Um pré-compilado Já Alguém foi lá Compilou Desenvolvedor Botou no repositório E a gente instala Mais rápido Dessa forma Compilado Pelo ports Lembrando que Pode ter erro Sim Aqui a gente Deu um clean Tá galera O make install clean Ele vai Buildar Vai instalar E vai dar depois Um clean no final Pra limpar Tudo que ele criou Ali Diretório Ele limpa Então a gente Normalmente Tem o gedit Aqui também Então a gente tem Uma série de coisas O vim Por exemplo Vamos entrar no vim Vou entrar aqui No diretório Vim Posso usar o find Também O find Eu consigo localizar O que eu quero Tá O vim Vou botar mais lá em cima Por exemplo Aqui Ou no editors Mesmo Find Ponto Que é o local Que eu quero Name Eu quero vim Vai mostrar o diretório Tá dizendo que tá no editors Mas Mas se eu vim aqui no portes Mesmo Consigo usar Passar o caminho absoluto Se eu tivesse outro diretório E tal Mas ó Eu quero O iname Aqui Vim Diferenciar Mas enfim Name Vim Ele vai me localizar Botar ali na tela Tá Vai procurar É um pouco lento Claro Eu posso dar um exec Onde ele encontrar Ele entra Mas é bom A gente ter sempre Um caminho Ó Ele já achou lá Editors Vim Aí é só entrar no editors Vim Vai tá lá Tá E mesma coisa Make pkg Opa Make pkg não É make install clean Tô já no artx Eu quero mostrar as telas Ó Essas aqui são as opções Quando você compila Tá Você vai fazer a compilação De um software É Opa Esse aí da tela Aqui não consegui Pera aí Deixa eu ver se eu consigo assim Você vai fazer a compilação De um software Isso que eu quero passar No bootcamp também Você consegue botar Se tiver um configure Ou se não for feito Só com Não tiver Esse arquivo de configuração A gente consegue passar Alguns parâmetros Pro software Por exemplo Ah eu quero que ele venha Com isso aqui Eu quero retirar isso aqui O suporte Então eu consigo passar Essas opções aí Tá É Que o software pode ter Ou não Por exemplo E aqui ele simplifica Pra gente Como opção Com Uma caixinha de Dialogue Né Ou dialogue Né Então ele faz Essa opção pra gente Já Que é bastante interessante Ó Então eu consigo ativar Algumas coisas Ó Ó Ativar A buildagem Paralelo Isso que é interessante Porque tem mais de um núcleo Né O NLE suporta Internacionalização Vou tirar Que eu não preciso Aqui eu posso usar Por exemplo Um Lua Tá Posso retirar Outros linguagens Aqui que eu quero ter suporte Ou não O Lua é interessante Né Ó O TCL Tá lá Então ele vai ter mais EPNs Pra compilar e instalar Aqui na parte do CTAGs Beleza Eu tenho na Interface do usuário Ó Atena Gito Kit Eu não sei Que que é isso aqui Console Modo console Né GTK Motif X11 Então Eu consigo Ativar algumas opções Eu vou deixar Só assim mesmo Tá Nem nas dependências Que tiver também Se tiver É Que vai ter Óbvio Mas ele vai passar Também essas opções A gente consegue passar Tá Óruby Eu tenho outras opções Se eu desativar Alguma coisa aqui Por exemplo Né Supondo que eu Isso aqui seja É Primordial Não primordial Mas ele seja um recurso Aí do ruby Da linguagem Da linguagem Ruby Se eu retirar ele Quando eu precisar usar Esse libEdit Tá Um exemplo Ele não vai ter suporte Porque eu desabilitei Na compilação Então tem que ficar bem atento Um exemplo É o ffmpeg Tá O x É o ffmpeg Na compilação Ele não tinha Do slack Ele vem sem o x264 Se eu não me engano Ele vem só com o suporte A x265 E pra rodar no OBS Ele precisa ter o suporte A x264 Algo do tipo Então eu tive que Recompilar o software Com um x264 Tá E aí ele conseguiu Rodar no OBS Aqui pra mim Então é tudo uma questão De jogado Você tem que entender Fazer leitura Não só entender Mas fazer leitura Tá É assim que você aprende Beleza Que horas que é Quanto tempo de live Quase duas horas Beleza Agora o M4 Tenha que Buildar ele Construir ele Com Exemplos de instalação Não Porque isso aqui vai pesar Mas eu poderia usar E aqui uma outra opção Tá Uma alternativa aqui O Handler Falta do handler Deixa eu acenso a opção Se ele tem algum plugin Aqui XFC4 O que eu tô buildando Lá E Iscremenu Ele não tem Então eu não tenho O Iscremenu Eu teria que instalar Ou compilar Teria que ver se acharia Tem que desinstalar O NLS Eu vou tirar também Assim ó Quando o programa É muito grande Vai ter bastante opções Pra você ativar Ou desativar Tá Quando você ativa Uma coisa Você tem que talvez Tem mais uma dependência Pra instalar Então é assim que funciona Vou voltar aqui Tirar rapidinho Só pra voltar O meu Comentário Aqui Ó Certo Beleza Qual a gente você usa? Eu uso no Artix O Runit Cara Aqui eu vou tirar também Outra dependência Né Beleza Tirar também Tá Aqui ele deu um erro Foi o erro Per 5 de volta Tá Se tem mais algum erro Aqui Found Aqui ele não deu Not found Tá Ele tá com erro No Ele tá pedindo Per 5.32 0.0 E eu tenho 5.32 2.1 Tá O build 1 O que é achar esse cara? Pac-Man Eu ia botar Pac-Man PKG Vamos ver se a gente tem Essa versão aqui Do pair Não 5 ó Então 32.1 Underline 1 Ó Eu tenho várias versões Poderia criar um link simbólico Né Não é o mais correto Mas eu precisava daquela versão Acho que eu não atualizei Eu tinha atualizado Não atualizei Não lembro Acho que eu tinha atualizado Comentário aqui Se eu não me engano Debe com o Gnome Cara Ô Carlos Tu que usa o Gnome Tu acha mais facilidades O Gnome Por causa Tu usa Android Também Ou não Normalmente Quem usa o Gnome Usa Android Questão do celular Do smartphone E tal Eu gosto muito do Gnome Não tem a ver com Android É que eu gosto mesmo Mano Ah Eu Tem pessoas Que Usam mais Por questão Do Opa Deu aqui Tá Deixa eu ver Um negócio Aqui Do pair Acho que talvez É por causa Do Não tô Não tô Consigindo Deixar Essa porra Aí Um fit Aqui Atualizado Acho que eu tinha atualizado Não tinha? Acho que com o i3 Aqui Também uso o i3 Mas eu Artix Daí né Eu comecei Por causa Dos work space Poderia jogar Pra um lado E assim Eu ia trabalhando melhor Depois que eu peguei Dois monitores Por causa das live Coisarada Aí eu tinha Eu tenho dois monitores Agora Eu tenho um de 24 Um de 20 Aí eu resolvi Continuar com o i3 Mas eu uso o i3 Alguns anos Cara XFC Eu usei por muitos Anos O KDE Eu usei por muitos Anos Então eu usei Sempre KDE XFC E o i3 Eu tô alguns anos Já com o i3 Tá Mas O i3 Eu curto bastante Cara Hoje em dia Eu não troco Não As vezes me dá saudade Do XFC De Sei lá Por usar bastante tempo Eu gosto dele Então eu não acho O XFC ruim Não Integridade O meu i3 Cara Eu configuro Só a barra de status E só O i3 status A configuração Do i3 Jogo ali A janelinha Mais colada E tá tudo certo Não fico mais Fazendo muita Configuração O i3 No i3 O i3 Snap update Extract Extrair Ver se ele vai ter o Per 5 A versão que a gente precisa Na verdade ele precisava da versão 0 Deixa eu ver se ele vai atualizar aqui Talvez ele muda o ports lá para a versão atual Que é o Per 5.1 Acho que talvez eu não atualizei A lista de ports não Achei que tinha atualizado Esperar um pouco Browser ele vem Ele nem vem com browser Não tem configurado Tem que configurar aqui Browser fazer a instalação Então ele é bem gostoso de usar Galera eu usei por um tempo aqui na minha máquina Só como eu falei Para quem faz vídeo para o Youtube Não só gravar vídeo Gravar vídeo é ter sossegado Usa ali um Simple Skin Recorder Um GovC View Está tudo certo Mas para quem faz live Por exemplo precisa do OBS Ele é bem chato de configurar Não OBS em si Mas o microfone Webcam Eu tinha conseguido tranquilamente Mas o microfone foi bem complicado O áudio para configurar Aí eu tinha Eu estava com ideias Na época de fazer Lives com stream Aqui né Live com stream Live com jogos Com gameplay Ah fazer um CS e tal Aí eu estava com aquela ideia Daí o Steam não roda Então Muita coisa Eu fiquei com o pé atrás Falei Ah deixa quieto Mas eu já tinha usado FreeBSD outras vezes Quando eu não fazia lives Aqui no canal Streamando com OBS Esse tipo de coisa Eu cheguei a usar o FreeBSD E usei por um bom tempo Ele é bem legal de aprender Ele é bem gostoso de aprender Só que para quem faz o que Navega na internet Mexe no terminal Para conhecer mais Esse tipo de coisa Agora quando vai para jogos Quer últimos recursos Não é assim Não é bem assim que funciona Ele é um pouco diferente mesmo Mas a documentação Ela é bem ampla Do FreeBSD Um sistema bem antigo Ele tem uma documentação Bem ampla Eu queria muito aprender A dominar o OBS Cara claro Posso um vídeo sim É que normalmente Esses vídeos para mim Eles não compensam muito Porque dá muita Pouca visualização Não é todo mundo Que stream ou algo do tipo Do canal Mas eu posso assinar Eu não sou o mestre Do OBS Mas alguns truquezinhos Ali eu sei Pode deixar Esse dia eu estava vendo Negócio de aula De professor E eu vi Um vídeo lá Eles estavam mostrando E aí foi na parte do OBS E aí uma professora Estava com dúvida E eu falei Caralho cara Como pode Poderia fazer um vídeo Ensinando mesmo o OBS Eu estava pensando nisso Mas ele veio aquela ideia Todo mundo que usa E tal O BSD pode ser usado mais efetivamente É em escritório pode ser usado sim Por um lado Ele pode Ele tem um LibreOffice A gente consegue instalar Sossegado Ele é ruim de configurar Não que é ruim Ele exige uma Pessoa ler Ler principalmente Então ele é um pouco mais chatinho De deixar ele em pé Mas depois que ele está em pé Está tudo certo E ele é muito seguro Vocês viram que Um errinho na variável Ele deu problema No Linux já É que na verdade A gente está falando Do rc.conf Ele é do init O primeiro processo Ele carrega Aquele arquivo Para saber o que deve fazer Então no Linux Eu não sei dizer O que daria Talvez o Linux Ele continuasse a carregar Normalmente Ali ele parou E falou Tem coisa errada aqui E está o sistema Todo em modo leitura Vai se virar E ir para arrumar Então Eu teria que ver isso aqui Eu quero fazer até uma quebra Dessa no Linux Eu vou usar o Slackware Para isso Porque o Slackware Ele é parecido O init É parecido com Do FreeBSD Então a gente consegue Tentar quebrar o sistema Dessa forma Tentar botar uma variável Que não existe Para ver o que No Linux Vai ser feito Entendeu Para ver se ele vai parar Ou não Isso aí fica Foi até bom ter acontecido Porque eu não sabia Que ele ia parar Cara Jeff Isso ainda é BSD É o FreeBSD Só que está com XFC Eu estou esperando aqui Deixa eu até botar Um ScreenFit A galera Deixa eu ver se tem um ScreenFit Tem Vou botar Porque a galera está Vindo a live Sai E acho que eu estou Já no Desistir Está ligado Sei lá Vou botar aqui Um ScreenFit Aqui Deixar Opa ScreenFit Aí Ó O ScreenFit Estão lá Se terminar Eu vou abaixar Ele um pouco Aqui Vamos com FreeBSD Instale o XFC Aqui O Fit Vamos Nunca testei Isso aí Tem Então eu recomendo Você A ideia Dessas lives É mostrar Para a galera Como funciona O sistema Muita coisa Eu não testei Muitos sistemas Eu nunca tinha testado Olha que legal O Fit Bem Bem simplório Então muita coisa Eu não tinha testado Eu vou usar o Screen Porque a galera Está acostumada Muita coisa Eu não tinha testado E tal Então Para você ver Que não é uma coisa De 35 cabeças Entendeu É fácil Ele é simples De usar Requer mais paciência E leitura No OpenRC No Linux Ele mostra o erro Mas passa direto Só não carrega o serviço Está vendo Aqui ele parou Então aqui ele parou Ele barrou todo o sistema Botou tudo em modo leitura Tanto que eu olhei E falei Cara É Estranho Porque Tomou como root O dono É o root O root Tem acesso total E ele barrou E botou Em modo Ele deu aquele alerta Falou O sistema está barrado Então A gente foi lá E resolveu Instalei Fala Instalei Focus app Bem seco Verdade O slacker Eu considero Menos trabalhoso Ele é um pouco Menos trabalhoso Sim Só que assim Em questão de segurança Os BSD Em geral São mais seguros Uma Como eu falei Para vocês Uma Uma Que ele Ele é menos usado Então o Windows Se fosse Linux E o Windows Se a gente botasse O Linux No lugar do Windows Então fosse o sistema Mais usado do mundo O Linux Talvez não seria Tão seguro Ele teria bastante Software Sei lá Malicioso Teria bastante Gente caindo Porque tem gente Que só Copia e cola Então é mais ou menos Isso Só que assim Claro que a arquitetura Do sistema Ele muda Ele trabalha Com o modo administrativo Ele é mais seguro Ele separa certinho Onde fica O lado administrativo Da parte Da distribuição Do sistema E a parte Do home Então se infectar Vai ser só o home Se estiver alugado Como super usuário Vai infectar o sistema todo Mas ele trabalha certinho Então ele é seguro Mas se fosse o Linux Mais usado Talvez a gente Seria bem menos seguro E o Windows Ele não é tão seguro Já de forma nativa Então ele já não é Menos seguro E é muito usado É o sistema mais usado Do mundo Em questão de Workstation Então Por isso que ele é Ele é inseguro Já ficou quase batendo 8k Falta pouco Ia chegar a 10k Esse ano Será que a gente consegue? O que vocês acham? Já ficou quase batendo 8k Tinha mais alguma coisa Que não tinha? É O OpenBSD Ele é bem Bem mais seguro Ele é bem chato Na verdade Eu quero trazer aqui Para vocês O OpenBSD Eu não cheguei A usar ele Não cheguei A usar ele Vale a pena Dar uma olhada Nele Beleza Aqui ele está Pronto E já era Ok Ele atualizou Strut Update Está tudo certo Então não tem nada Deixa eu ver aqui agora Se a gente vai conseguir Fazer a instalação dele Opa Se ele quebrou Entendi o que deu E E Ele está aqui Fique Estou clean Vai conseguir Agora Se ele baixou Certinho Eu vou deixar Padrão Nem vou mais Ficar Sense é bom Muito bom Sense Galera Opa Not found Ele não achou Me que info É a doc Do OpenBSD O OpenBSD Cara É bem legal Mas eu Fiz leituras Eu não cheguei A usar ele Em si Eu conheço Amigos Que usam O OpenBSD No dia a dia Mas é aquela História Os caras Mal Mal Navega na internet Navega na internet Navega na internet Browser Terminal E estudo Faz isso Da vida Existe como hobby É um sistema Muito seguro E beleza Agora quem quer Novidades Eu quero Porpurina Em tudo Não dá Não tem como Usar um sistema Desse Para ter O top De linha Das coisas Não dá Vai para Linux Você tem Distribuições Que fazem isso Apesar que Hoje em dia O Windows Defende Estar mais forte Que antigamente Cara Eles ainda estão Mais vestindo Tanto no Windows O Bill Gates Está com Outros projetos Bilionários Estão mais Cagando Uma questão Como eu falei Falta alguém De grande porte Usar um Linux E mostrar Entendeu Eu não sou Grande porte Eu sou um canal Pequeno Que é voltado Para Linux O Diolinux Também Já leva Linux No nome Por exemplo Que é o maior canal Que a gente tem No Brasil Hoje Então ele é Já um canal De Linux Já leva Linux No nome Eu estou falando De um cara Grande Esses streamers Tipo Alessia Lanzoca Esses caras Aí Está ligando Se eles pegam Linux E usam Pode ter certeza Que no outro dia Já vai ter Uma cambada De gente Usando Algum tipo De Alguma Distribuição Linux Os caras Conseguem reverter Entendeu Simplesmente É isso Porque um cara Desse tamanho Que está no povão Fala Eu uso Linux Porque ele é mais seguro Não tem vírus Porque o argumento Normalmente é esse Não tem vírus E lá 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 E olha que ele roda Tem jogos E tal Já era No outro dia Já tem nego Socando Uma distribuição Linux No CPU Falta isso Uma hora Talvez dê Esperar Quando o Fedora O meu favorito A minha Queixa É o DNF Quantidade de atualização É muita atualização Né Cara Muita atualização Eu também não curto Muito Eu curto uma coisa Mais estável Só como eu falei Eu Jefferson Não sou de usar Softures Frenéticos Entendeu Sou mais sossegado Só que o problema É o seguinte Para mim Streamar Eu preciso de Softures Recentes Né Preciso ter Suporte a Plugin De UBS Não sei o que Eu preciso ter Uma coisa mais recente Para mim Streamar Eu quero distância Desse cara Do stream Famoso Eu também Eu também Eu não vejo Nada Na real Eu só vejo Coisa de Linux Mas O que eu quero dizer É que Se a gente Quer ser mais popular A gente Vai precisar De um cara Para Esse tipo De coisa Entendeu Baidu É aqui No Artics Também O Ruiz Todo dia Tem atualização Salve Salve Um forte abraço Meu amigo Valeu Hugo É cara Eu acho que Eu só quero tentar Instalar esse negócio Que eu vim Mas era isso Galera Deixa eu voltar aqui Eu queria mostrar A funcionalidade Do ports Ele está compilando Agora vem a parte Mais A parte mais chata Chata eu digo Para vocês Vai ficar vendo Um monte de coisa Na tela Rodando E já era Mas ele ia instalar Normalmente Como a gente fez Em outra aplicação Galera Não esqueça O meu bootcamp Já está quase lá Dia 5 de julho Vai começar Depois a turma Só no outro mês Então Aproveita Já estamos Fechando a segunda Turma Graças a Deus Aproveita que Nosso lab Vai estar bem legal Você vai aprender Linux Para caralho E eu quero Eu estou botando Toda minha energia Nisso Estou criando Plataformas novas E tal Vai ficar bem legal Então eu espero Você de coração Lá nesse bootcamp O valor é bem simbólico Em comparação Que a gente vê Por aí Qualquer curso de Linux Hoje em dia É muito caro 500 pau Mil E eu cobro Um preço barato Para pegar o povo Eu quando comecei A usar Linux Eu não tinha grana Para comprar um livro Porque A vida é complicado Eu não tinha grana Para comprar um livro Eu lia tutorial Na internet Fui aprendendo na marra Com o Man E eu falei Um dia se eu conseguir Ensinar alguém Eu vou Vou fazer as paradas baratas E a gente conseguiu A gente está botando barato É isso aí Muito obrigado A todo mundo Que acompanhou a live Fico muito agradecido Amanhã Gente Amanhã é meu aniversário Depara o presente Para o Jeff Amanhã a gente vai fazer Uma live aqui Vamos ver Vamos ver o que a gente vai fazer Um abração a todo mundo E fui Que hora que é agora 10h42 Cedo ainda Mas valeu galera Um abração Fica com Deus Vamos botar mais para lá Uh Tchau Tchau